Fala galera, beleza? Pedricorn na área com mais uma gameplay e agora jogando Mortal Kombat. Galera, pra avisar vocês que essa semana tem gameplay de Mortal Kombat, o novo Mortal Kombat está saindo. Por favor, se inscreve no canal, deixa aquele like e confira as gameplays que estão por vir, galera. Bora jogar aqui o Mortal Kombat pra matar a vontade de jogar um MKzinho. Só que essa semana sai um Mortal Kombat novo, né? Então, vou botar aqui um arcadezinho normal. Ah, eu sou grande fã de Sub-Zero, né mano? Sub-Zero. 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 Difícil de fazer os comandos nisso aqui. Ó, agora acertei o direcional aqui. Jogando a primeira partida aí, né? Jogando a primeira partida. Jogando a primeira partida. Jogando a primeira partida. Puxei a espadada, meti no bucho. Puxei a espadada. Vagabundo! Pega essa caceta congelante. Só a espadada violenta. Só a espadada do violenta do mal. Vagabundo! 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 Cheio! Round 1 Fight! Vagabunda! Toma! Na boca! No meio do queixo! Nessa dentuça! Toma! Toma! Sub Zero! Pirocano geral! Round 1 Fight! Desgraçada! Não vai ser! Que da puta! Na cara! De virada! Na cara! Fight! merecimento! Tente! Nada! Vai! Bati-as! Banche-a! Ó! Mãe! materials! Meninos! Chora a espadinha. Fala, meu nobre. Se der a zica, hein? Foda-se da puta. Foda-se da puta. Ah, errei o golpe, mano. Errei o gelo, velho. Ah, no saco, velho. Aí é sacanagem, né? Caralho, velho. Perdi pra Sindel, mano. Sim, quero continuar. Sub-zero. Sub-zero. Vamos até o final com o sub-zero. Jogando daquele jeito, bem cachorreiro. Próximo. 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 Eu não tô conseguindo emendar aquele outro golpe, mano. É que agora tá ficando difícil mesmo, né, mano? Vagabunda! Ah, filha da puta, velho! Ah, filha da puta, velho! Ah, moleque, tamo aí! Oh, filha da puta, agora tu me surpreendeu! Me ferrou! Ah, tentando jogar ela lá pra baixo, mano! Ah, moleque! Morreu! Sua filha da puta! Ah, esse mapa é massa, mano! Smoke! Caralho, mano! Acertei num golpe! Noob Smoke, ganha! Nub Smoke, ganha! Fica da puta! Ah, perdi nessa cagada aí, mano! Bora! Bora! Bora de novo! Bora de novo! smoke! Ok, vs? Quem é esse? Oh! Esquebei com당 Finally! O agua é silocada! Toma ao mundo! 時 de saúde alta! Foda-a-puta, velho. Te fudeu, babaca. Te fudeu nessa, hein? Ah, que vagabundo, velho. Vagabundo é pelão do caralho, velho. Ah, pelo amor de Deus, mano. A gente tá jogando mal também, né? Não tô amenando nem como, na realidade. Será que eu não tô conseguindo me defender aqui, mano? Ah, vagabundo. Caralho, eu me defendi, mano. Será que pra trás não se defende? Eu tenho que apertar outro botão? Peraí, move list. Uhum. Vagabundo, velho. Vai tomar no teu cu, filha da puta. Desgraçado, pau no cu. Tá na dificuldade fácil ainda. 55%. Peraí. Sim, mas eu só botei o jogo sem jogando, tá ligado? Azar. Ah, tá certo aqui, ó. Tem que clicar. Cara, mas não pega a defesa, cara. Desgraçado. Desgraçado. Pega Vermescola. Ó. Peraí, volta. Filha da puta, cara. Filha da puta, mil vezes, filha da puta. Filha da puta, filha da puta, filha da puta. Mais de tomar no cu, cara. Fica muito difícil, velho. Ficar tempo sem jogar jogo de luta é uma merda, mano. Pior que eu tenho que atualizar os dados da live ainda. Filha da puta, velho Ah, cara, que ridículo, velho Cara, que lixo, velho Bom, agora que a gente aprende a se defender, né E mais ou menos ainda Olha que bosta de ataque, mano Ah, pelo amor de Deus Deixa eu dar um yes aqui Selecionar E é só atualizar os dados da live Ah, mortal Combate Daí eu boto aqui Mortal 54 Isso aqui Show Tá atualizado Voltar pra Cara Cara, esse jogo aqui Pau no cu Só espadada no cérebro Vagabundo Harakiri Wins Sub-Zero Wins Harakiri Agora tem que lutar contra aquele lama 60% Esse é o que joga fogo, essa bichona O Naga O Naga Ah, esse aqui não O jogo não salta Ah, salta sim Tá Agora entendi Caralho Caralho, mas Eu não entendi Eu não entendi Se as As jogadas A jogada Se os golpes Entrou nele Porque parece que não Deu dano O Naga Cara, eu também tô Só em um golpezinho Eu só sei soltar um poder Não sei fazer nenhum combo direito Vagabundo Chupador de tico O Naga Cara, eu não lembro como é que ganha desse trouxa aqui, mano Cara Eu não lembro como é que ganha desse bicho, fé Qual a estratégia que tem que usar Se é pulando igual o Goro Ficar aqui até manhã desse jeito Mas vão aprendendo a jogar, mano Não tem essa Vou dar start aqui só Tomar uma água aqui Meu Deus do céu, mano Não acertou um golpe, velho E com o Sub Zero Tu tem que saber jogar bem e bater, mano Porque Ele não tem golpe de longe, velho Eu não acertei um combo nesse trouxa Eu não tô tirando nem metade da vida dele A gente vai ter que apelar pra jogar só com a espada Ah, tem o lance de estourar as mãos ali, ó É verdade É verdade Tomei no cu Vai se foder, velho Mano, acho que tem que destruir essas mãos do lado ali Tem um lance assim Daí fica mais fácil Algum lance assim Tomei no cu Vagabulo, velho Vagabulo, velho Ou se tu pode jogar ele e grudar dali E tal Eu vou ter que fazer a estratégia antiga Do defend, defend Pra baixo E Y Pra baixo E triângulo Pra baixo, triângulo Gancho, gancho E era isso, mano Não sei se vai adiantar Porque combo mesmo A gente não consegue fazer porra nenhuma, velho Ó, vamos ver Como é que derruba esse puto pra lá, velho Tem que fazer ele destruir aquelas pedras ali, sei lá Não lembro Eu não lembro esse jogo, mano Ele parece com o Deadly Alliance Que porra é essa, cara? Cara, não tem Tem alguma parada que eu não tô lembrando, mano Como é que quebra Não tem alguma parada que eu não tô lembrando Mano, é muito delay também, cara Eu pulei aqui, mano Quando ele pulou Eu cliquei pra pular, velho O poder não pega nele, tu viu Ah, exatamente aquilo ali, tu viu Eu falei Eu lembrava que ele tinha que quebrar aquilo ali Só que é difícil quebrar as três, entendeu? Tem que quebrar umas três, quatro No primeiro round Porque daí no segundo e terceiro Tu consegue matar ele, entendeu? Eu lembrava que tinha que quebrar aquilo ali Mas, mano, esse Mortal Kombat Tá com o nome assim Mas é igual o Mortal Kombat do Playstation 2, mano Eu não lembro o nome, cara Isso aqui é bizarro que a gente não consegue Vai ficar meio longe desse corno Ah, agora tá Beleza É só pular assim pra trás Beleza É só pular assim pra trás Ah, morri Mas já descobri como é que destrói Já não sabia Agora já fica mais fácil Ah, já entendi Ah, já entendi já Como é que faz Ah, já entendi já Ah, não, cara Faltava um palito, velho Mas agora já descobri como é que faz, mano Tem que destruir as coisas do lado Ele vai ficando fraco A minha memória não é muito boa Mas não é muito ruim também Unchained Bora, bora Tá Tá Ah Calma, calma que a gente vai comer o rabo desse onaga com ketchup, salsicha e mostarda, mano. É só a gente jogar um pouquinho melhor. Bah, também fica difícil, né? Tô jogando mal pra caralho agora, mano. Mal, 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 mal. Atacando mal também. Mal, mal. Se defendendo mal, atacando mal. Vamos lá, em uma hora a gente fecha essa bosta aqui. O Naga. Ermac. Cara, tem que destruir três no primeiro round. Vamos ganhar os dois últimos. Ah, filha da puta, vagabundo, chupador de pica. Vamos lá. 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 Ah, vagabundo Filha da puta, velho Ah, mano, agora fodeu Desanimei, 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 desanimei Cara, esse putão aí Só ganha porque vem com mais vida Esse puto, cara Tem que ficar destruindo essas bostas do lado Atumante o cu Vagabundo Ah, mano, da onde, cara? Nem tava na beirada, velho Ah, mano Ah, mano, esse ataque aí é muito foda, velho Tira muita vida, velho Não, não Cara, tem que destruir quatro, vocês viram? Ah, esse foi o roubo, mano Tem que destruir quatro Bora, bora Fechar isso aqui em uma hora, mano Pra abrir outra depois com o Scorpion ou com outro personagem Galera, valeu pra quem tá curtindo aí o vídeo aí Cadabundo! Cadabundo! Vagabundo chupador de chupador de chico, velho Filha de uma puta Tua mãe é uma cadela Desgraçado, pau no cu Tua mãe é uma cadela Ah, mano, ah, também não me defendo direito, cara, tem que quebrar quatro dessa bosta pra tu conseguir, ah, eu cliquei não, jurei que tinha clicado não, mano, ia estragar, ia estragar toda, toda a merda, ô, nega, e aí Merda, agora tá na mão, gurizada A gente tem que destruir mais uma lá Aquela vermelhinha ali Ah, mano, que sacanagem, velho Ah, pelo amor de Deus, mano Porra do caralho, velho Tem que descobrir também se ele congela Depois que quebra três ou quatro, mano Senão vai ficar muito difícil, cara O golpe de sub-zero é congelar o cara E aí E aí E aí E aí E aí Quebra mais um Calma, calma, calma Calma que agora esse filho da puta tá quase, tá quase Vai tirar todas as forças deles agora Não Ah, mano, pelo amor de Deus, cara Ah, mano, a gente também não consegue acertar uma sequência nele, mano Não tem como Não tem como Se não acertar uma sequência nele, nunca, velho Um golpe, um golpe, um golpe Eu acho que a moral é Eu acho que a moral é travar ele num canto e tentar jogar ele nessa merda desse Não tem como Cara, não tem, não tem, não tem, ele não perde força nenhuma Ele só fica de joelho, mano Ele só fica de joelho, mano Ele não perde a força Ai, te fudeu, né Eu acho que é Eu acho que é só destruir a última, mano Não é Não tem que destruir todas Não, acho que não A gente não conseguiu destruir todas A gente não conseguiu destruir todas ainda, né Talvez seja isso, mano Eu vou tentar destruir todas Eu acho que não Caralho, mano Falta o que pra destruir ali mais duas 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 A gente não tá se defendendo Cara, quase gurizada Essa é a estratégia mesmo, mano Tem que destruir tudo ali Pros golpes entrar e tu ganhar Mas ele fica um pouco mais fraco só, né A gente tá muito ruim de combo Muito ruim de combo Tá bom, né? Sai, 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 sai Sai da puta Já é Vagabundo Vagabundo Pula viadinho Pula viadinho que tu é salsi Ah, olha só Olha só a sacanagem, cara Daí não dá também, né O cara fica nesse migué Ai, que bagulho foda, velho Puta que pariu, mano Cinquenta e cinco minutos Cinquenta e cinco minutos, velho Ah, mano Vai tomar no cu também, né Tu não se defende, mano Não tem chance assim Cara, muito azar, velho Muito azar, mano Eu pulei, eu pulei Essa porra tem delay Tem que pular Girando Ah, vai uma merda Sub-zero Tomar no cu, cara Ah, é uma merda, cara Sub-zero nesse aqui, mano A moral de sub-zero, cara É jogar gelo Essa porra desse louco gigante Não congela Esse puto A melhor coisa que tem, cara É Player que desaparece, mano Consegue dar golpes De longe E desaparece, mano Fica aqui horas Essa merda aqui E aí O que é isso? 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 Eu acho que tem que ir para cima, para frente triângulo, para baixo triângulo. Tem que ser toda vez que ele se ajoelhar. O que é isso? 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 Ah, ele deixou aberto agora pra mim bater nele também Ele não bati, né Ah, vai tomando teu cu, filha da puta Ah, não tem como Tô quase desistindo já Tô quase desistindo Vinte e cinco minutos já nesse puto aí Não, quinze minutos Porque a gente parou em quarenta e cinco antes Filha da puta, palma Ah, mano, vai te desfoder, velho Ah, para de mentir, jogo Eu nem tava naquele vetor ali mais, mano Desanimador, mano Putaria de ter que ficar quebrando coisinha do lado Vai tomar no cu, cara Viadagem do caralho Pior que essa praga não gruda ali, mano Mano, vou ter que ir no banheiro, mano Tanto tempo que eu tô jogando com esse cara aqui Não, não vou desistir Fico seis horas aqui jogando essa porra Ah, mano Pelo amor de Deus também, né, mano Boa Cara, tem que dar ali dois hits nele e vazar Dois hits nele e vazar Ah, não, não, não Ah, cara, não tem como Sinceramente, mano Não tem como Não tem, não tem, não tem, não tem Jogando assim igual o idiota, o noob Um pau no cu Filha da puta Mano, que raiva que eu tô, velho Galera, valeu pra quem tá assistindo ao vivo aí Muito obrigado pela sua audiência E sua paciência Ah, mano Primeiro áudio pra mim, mano Não tem como Vagabundo, velho. Ah, mano, essa distância é ridícula também, ó. Ele me deu um hit dali e já era, velho. Ah, mano. Ah, mano. Ah, esse golpe não pegou como, mano. Ah, vai tomar no cu. O cara joga futebol comigo, mano. O cara dá um chute no cara no chão e o cara gruda lá, velho. Ah, pra puta que pariu, ó. Dificuldade mais fácil que tem, cara. Ah, mano. Eu não sabia, né? Sabia que tem que tomar um golpe de ser podre nele. Ah, cara. Pelo amor de Deus, mano. Daí é impossível, né? Primeiro round tem que destruir quase todas as estátuas, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Ah, cara. Ah, cara. Ah. 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 o 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